Fala, galera! Beleza? Leandro na área. Gente, é o seguinte, hoje nós teremos um vídeo polêmico. Com certeza será polêmico. E polêmico pelo simples fato que eu vou compartilhar com vocês a minha opinião pessoal sobre um determinado assunto. Só que nós sabemos que opinião é igual bunda. Cada um tem a sua. Só temos que aprender a respeitar opiniões diferentes da nossa. E isso estamos com uma dificuldade muito grande. Mas é o seguinte, nesse vídeo eu vou fazer diferente. Eu quero a participação de vocês. Eu quero dividir essa responsabilidade com vocês. Para isso, eu vou fazer uma pergunta e vou dar três opções para vocês. Igual provinha da Enem, A, B ou C. Onde eu quero que você responda aí nos comentários expressando a sua opinião. Com isso, nós vamos dividir o peso da pancada. Beleza? Combinado? Gente, é o seguinte, aquele brasileiro que está vindo morar em Portugal, sem que Portugal autorize ele a isso. E ele entra no país como turista, com intenção de morar e se beneficiar do sistema. Essa atitude desse brasileiro, opção A, é uma atitude ilegal? Afinal de contas, ele está burlando ali a polícia de imigração do SEF, dizendo que vai vir como turista com a intenção de morar. Opção B, é uma decisão imoral pelo fato dele vir como turista, porque Portugal concede que ele entre no país como turista e se beneficie desse regime de exceção? Ou, opção C, a coisa ficou normal? Escreva aí nos comentários para a gente poder saber o que você pensa em relação a isso. Nesse vídeo, nós vamos bater um papo, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem acontecido, o que é realmente esse regime de exceção, como que as pessoas vêm se regularizando, se legalizando no país, os problemas que podem acarretar. Enfim, vamos dar uma mergulhada nesse assunto, vamos sair da superfície e vamos realmente mergulhar. Então eu peço para você que caiu agora nesse vídeo por causa da capa ou por causa do título e ainda não conhecia o canal Conexão Rio Braga, que é a primeira vez que está assistindo o vídeo, vamos lá, me ajude, vamos atingir juntos esse objetivo desse mês de abril, que é chegar aos 113 mil inscritos. Me ajuda, se inscreva aí, é de graça, ativa as notificações, aquele famoso sininho. Toda vez que eu trouxer um vídeo novo falando para vocês um pouquinho sobre Portugal, você será informado, beleza? Então vamos para a vinheta e deixa eu falar um pouquinho a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Vamos lá então. Bom, é um assunto delicado, eu vou tentar ter cuidado aqui com o que eu falo, porque hoje o choro está grande, o pessoal fica igual seria na lata. Mas vamos lá, vamos por partes. Tem dois pontos nessa questão. O primeiro ponto é que realmente o brasileiro pode entrar em Portugal como turista, sem precisar do visto, como em outros países da União Europeia que façam parte do espaço Scheng. Não precisa do visto. Então, isso aí é um fato. Todo e qualquer brasileiro que queira vir para Portugal como turista, ele tem essa autorização. Ele não precisa pedir visto, é só ele atender os requisitos exigidos por cada país para que faça o turismo no país escolhido. Isso aí ficou claro, né? Falando em viagens, em passagens aéreas, você que está pensando em vir morar aqui em Portugal e não quer, de repente, se descapitalizar, né? Você está com o seu planejamento e não quer se descapitalizar. Ou, de repente, você não tem aquele limite tão alto no cartão de crédito. O que você acha, meu amigo, de fazer a sua compra no boleto em até 10 vezes? Sem juros, sem consulta SPC, sem consulta Serasa. É uma boa, não é? Como é que funciona? Você tem a sua viagem programada para dezembro, por exemplo. O que você paga? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Ou seja, 8 prestações. A sua passagem vai estar quitada até 30 dias antes do seu embarque. E a conexão Word, eu vou deixar aqui, ela te dá essa condição. Ela faz parte hoje do maior portal de buscas de passagens aéreas. Então, eu falo lá no meu Instagram, quem não me segue no meu Instagram, seria interessante, porque lá eu também faço uma live todos os dias. Lá eu falo que a conexão Word, ela faz parte do maior portal de busca de passagens aéreas. Se você tiver alguma cotação, envia para eles, que eles vão atrás daquele voo e vão encontrar um preço melhor. Então, é só entrar em contato com a gente de viagem preparada para te orientar em tudo. Até sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eles têm treinamento com assessoria de imigração, onde sabe todas as informações possíveis para poder te auxiliar, onde nenhum outro lugar vai te ajudar nesse sentido. Beleza? Bom, então ficou claro que o brasileiro tem livre acesso a Portugal. Um outro ponto, um outro ponto importante, por isso que o assunto é delicado, é o regime de exceção. Não é uma lei, é um regime de exceção, onde todo e qualquer estrangeiro que esteja em solo português e que deseje permanecer, morar aqui, ele pode pedir ao país. É claro que vai ter que cumprir ali algumas exigências, como, por exemplo, tem que ter um trabalho, já um contrato de trabalho, ou abrir uma atividade, que é como se fosse o nosso MEI aí no Brasil. E aí ele chega lá para o CEF, preenche todos os documentos e tal, tudo direitinho, e fala, olha, Portugal, eu gostaria de permanecer no país. A questão do ilegal, do imoral ou do normal está exatamente em como a pessoa faz esse processo. Porque uma coisa é você vir Portugal liberar para que você venha como turista. Outra coisa é você chegar, de repente, na imigração, na polícia da imigração, que é o órgão maior ali do aeroporto, onde você entra, e ter que mentir para ele, falar que vai fazer turismo, onde, na verdade, você não vai. E aí entra a minha opinião pessoal, somente a minha. E eu não cago regra dizendo que você deve ou não deve fazer. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista. Eu tenho o meu. Eu acho que isso é, sim, imoral. Pelo fato de você já vir com a intenção de morar, burlar o sistema, se aproveitar do sistema, de poder entrar como turista, e aí, sim, estando em solo português, conseguindo passar ali pela imigração, se beneficiar desse regime de exceção. Então, essa é a minha opinião pessoal. Hoje, gente, Brasil e Portugal têm vários acordos, vários acordos, inúmeros vistos, que você, que pensa em vir morar em Portugal, pode aplicar para vir morar, sem ter que passar por essa questão desse risco, de passar pela imigração, porque é, sim, um risco. É um risco. Conheço muitas e muitas pessoas que tiveram a sua entrada impedida em Portugal. E isso é uma coisa muito chata, né? Você acaba se frustrando, né, cara? Imagina a decepção para você e para toda a sua família, que, de repente, você venha com a sua família e tenha que voltar para o Brasil, porque foi impedido. Você não atendeu aos requisitos exigidos para entrar em Portugal. Então, isso é uma situação. Esses vistos, esses inúmeros vistos que o Brasil e Portugal têm, já foi desmistificado aqui no meu canal várias vezes. Nós temos N vistos, né? Vou dar um exemplo aqui, hipotético, para você que está agora assistindo. Já peço, se estiver gostando aí do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus grupos do WhatsApp aí, fala para eles que pode acontecer esse problema, mas que também tem a questão de poder entrar e conseguir se regularizar. Tem, isso é um fato. Eu não vou omitir aqui para vocês. Mas é o seguinte. Vários vistos, vou dar o exemplo do visto D2, por exemplo. Tinha um mito, né? Rolava aí que quem vinha estudar em Portugal era o filhinho de papai, né? Era o burguesinho que vinha fazer, de repente, universidade aqui em Portugal. Já foi por terra há muito tempo, gente. Hoje, você pode aplicar um visto, um visto de estudo aí para você. Eu falei D2? Nem lembro se eu falei D2. Não era visto de estudo. Para você que você comece a fazer um curso online no Brasil, você que tem o 12º ano, no caso, o 2º grau, você começa a fazer esse curso online aí no Brasil. Quando chegar aqui, você sai do teórico, faz só... cumpre os horários, a carga horária aqui no prático. E você já está com o visto, você pode até trabalhar aqui na função que você fez o curso. Então, são várias possibilidades com custos pequenos, porque a imigração, sim, é um investimento. Não pense você que não é, porque é. Imigração é um investimento. Não é simples você pegar uma mochila, botar nas costas e vir. Então, tem... E outros também, aquele visto, o D7, que o pessoal fala que é do aposentado. Não necessariamente... Existem várias ramificações hoje, já é do conhecimento de todos. Quem acompanha meu canal sabe, porque eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Existem várias ramificações dentro do visto D7. Você não precisa ser o aposentado, você pode ter dinheiro em conta e comprovar. Enfim, são várias situações. Só que ainda as pessoas preferem, eu não sei se pela facilidade, ou pela questão do custo, arriscar dessa forma. Então, assim, o último vídeo que eu fiz, eu fui bem explícito em relação a isso. Eu coloquei que não é ilegal, porque realmente não é ilegal. Você pode entrar como turista, você estando aqui, você pode se legalizar. Então, assim, essa imoralidade, é uma imoralidade que eu penso internamente. É o meu sentimento. É o meu sentimento. Eu acho que eu estaria sendo imoral, se eu fizer, porque eu estaria burlando o sistema. Eu estaria deixando para trás um Brasil onde eu sempre reclamei de tudo, da corrupção, do jeitinho, e estaria fazendo a mesma coisa num outro país. Então, essa é a minha opinião. Mas cada um tem a sua. Como eu falei, cada um sabe onde o seu calo aperta. E eu respeito isso. Eu respeito isso, mas também eu gostaria que as pessoas respeitassem o meu ponto de vista. Isso é muito normal. Eu tenho amigos aqui, diversos amigos aqui, que vieram nessa situação, como eu tenho diversos amigos que vieram com visto. Então, isso aí é muito particular. Então, assim, no último vídeo que eu fiz, eu tomei muita pancada. E um dos questionamentos, e foi até um questionamento legal, e eu quero compartilhar com vocês isso aqui agora, foi o seguinte. Se Portugal, você faz tanto vídeo dizendo que Portugal precisa de profissionais para isso, profissionais para aquilo, por que Portugal, a pessoa tem que ir como turista para tentar se legalizar lá? Gente, olha só, não é tão simples você abrir as portas de um país, você abrir as portas e entra qualquer um. As coisas não funcionam assim, nem em Portugal, nem em qualquer lugar do mundo. Portugal, acredito até que seja um dos países mais flexíveis que você tem para se legalizar. Então, ele cobra e exige ali o mínimo. E eu acho que o mínimo a gente tem que, a gente deveria fazer, né? Mas, mesmo assim, algumas pessoas não fazem. Muitas pessoas me questionam em relação ao visto do trabalho. Pô, Leandro, se tivesse o visto do trabalho, a procura, visto para a procura de trabalho, seria muito mais fácil. Bom, vamos lá. Eu já falei também para vocês isso lá no Instagram, repito aqui. Acredito que isso seja uma forma da flexibilização que Portugal vem tentando fazer para poder facilitar ainda mais a entrada. Agora, não se iludam que será você chegar no consulado e falar assim, olha, eu quero lá procurar um emprego. Não será assim. Terá suas regras. Sempre teve e sempre terá regras. Em Portugal, no Brasil, todos os países têm. Se em alguns países as pessoas não cumprem, se você está pensando em vir para cá, pode se preparar, porque aqui você cumprirá regras. Se não for no amor, será na dor. Isso é um fato aqui. As coisas, principalmente, se for relacionada a grana, a imposto, as coisas aqui funcionam e funcionam mesmo. Então, você já abra o olho, já comece a refazer os seus conceitos, mudar os seus conceitos, porque aqui as coisas funcionam. Então, assim, só para ficar claro para vocês que ficaram aqui comigo, é o seguinte, existe a possibilidade realmente de entrada no país como turista, e existe, claro, a questão de você conseguir se legalizar através desse regime de exceção, que é a entrada na manifestação, dar entrada na manifestação de interesse. Você virar para Portugal e falar, Portugal, olha só, estou trabalhando aqui, quero continuar aqui. A questão está nessa junção dessas coisas. O como você faz para isso. E aí, cada um tem um sentimento interno. Eu tenho o meu, você tem o seu, e ponto. E assim a gente vive, respeitando um ao outro, cada um com a sua opinião. Beleza? Gente, eu quis fazer esse vídeo porque eu fui muito atacado, e eu quero, realmente, que vocês compartilhem aí comigo a opinião de vocês sobre esse assunto. Você acha que é imoral fazer essa situação, burlar o sistema, poder entrar e viver aqui? Você acha que é irregular, que é ilegal? Você acha que é normal? sejam realmente sinceros comigo e principalmente com vocês, com vocês mesmo. Eu não faço igual um ou outro influenciador que eu assisti um vídeo essa semana, achei super engraçado, mas ele falou que veio com a esposa dele, ele veio para fazer turismo. Chegou aqui, ele quis ficar acima de mim, nascido em cascadura. Aí não, irmão. Ou joga limpo, ou não joga. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. caminha junto comigo aí para os 113 mil. Vamos atingir. Vamos ver se a gente chega até o final de maio, 115. Beleza? Beijo, abraço, fui.